Os aparelhos do tipo smartphone que tem acesso à internet vão ficar mais baratos. A medida é do Ministério das Comunicações, que reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS sobre a venda dos aparelhos produzidos no Brasil. O governo espera redução de até 30% nos preços dos modelos que custam até R$ 1.500 e que ofereçam internet de alta velocidade. De acordo com o Ministério, nos últimos quatro anos, a venda de smartphones cresceu 700%. Foram 2 milhões de aparelhos comercializados em 2009 e 16 milhões em 2012. Para outras informações, acesse www.mc.gov.br.